Música 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 É você que vai gravar o filme? Isso! Música Eu vou ser a atriz protagonista? Vai! Vocês duas! Nós vamos ser protagonistas Uma é a irmã e a outra é a mocinha Ah, eu saquei lá! É só a mocinha Então tá! Quem é o galã? Ela! Você é o galã? Espera aí minutinho Trazer querida O seu nome? Estênio Estênio! Deixa eu pegar um boi de novo Ah! Tomara de batom aí Você é? Eu tenho Cadê o texto? Qual é o texto? Vou botar a minha coisa ali Ah, você ainda não decorou seu papel Música Música O ponto de palhaças começou em 2008 Aqui em Brasília E ele nasceu por uma necessidade que a gente tinha De penetrar nos espaços No mercado cultural Que era muito fechado pra nós mulheres E pra nós palhaças então era bastante difícil Fui no mercado cortar o cabelo Vem uma formiguinha E subiu no meu... No meu cabelo No meu cabelo No meu cabelo É É Eu sacudito E sacudito E sacudito Uau! 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 Como é ser palhaça? Uau! É isso aqui Não é só eu Né? O que que você quer que eu dê a ser? Seu sapatei? Uau! Seu palhaça é isso aqui Ser palhaça é ser libertador É É É um estado libertador Ai, essa é É uma... É um estado maravilhoso É um estado de graça É um estado de alegria Ai... Ê Ê Ê Maravilhoso É ótimo É muito bom É incrível As palhaças trabalham com uma coisa nova que a gente tem chamado de comicidade feminina É É... O humor em si, né Existe uma coisa maior Que é comum A... Que vai além, que ultrapassa o gênero Né? Uma comicidade que ela ultrapassa o gênero No entanto, todavia, contudo Nós mulheres também temos uma comicidade nossa própria As palhaças vêm revelar esse universo cômico das mulheres, né? Por exemplo, que tem a ver com os nossos sonhos Que tem a ver com o nosso desempenho também social, né? Como é engraçado uma bolsa de mulher quando ela tá procurando alguma coisa Isso é um recorte bem específico, né? É difícil um homem passar por isso Então, a função principal do festival é promover esse encontro entre essas profissionais Para que a gente possa trocar nossas experiências, para que a gente possa crescer, né? Do ponto de vista técnico, para que a gente possa ser conhecida, né? Começar a ocupar esses espaços que antes eram só ocupados por homens Nesse percurso já tivemos muitas conquistas nesse sentido, né? Hoje a figura de uma palhaça já é mais comum, já é mais aceitável, né? As crianças não ficam mais chocadas, né? As crianças não vêm mais dizer que eu não posso ser palhaça, né? Então, eu acho que isso é uma grande transformação Que faz parte de uma transformação global, né? Social e política da mulher no contexto mundial, né? Um, levanta, e dois, e três, caiu! Oxa, eita, poxa! Barriga dura, barriga dura, barriga dura! Pés, 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 pés Pessoal, levanta mais! Vamos lá, direto, hein? Um, e dois, eles conseguem! Eu, e dois, eles conseguem! Eu, e dois, eles conseguem! Eu, e dois, eles conseguem! Eles conseguem! Eu, e dois, e dois, eles conseguem! Eu, e dois, eles conseguem! Isso é mágica! Isso é mágica! E qual a importância de iniciativas como essa do encontro de palhaças Para a profissão, para vocês Nossa, só fortalece, né? Junta, né? Todo mundo em prol do riso Em prol de uma saber Trabalho da outra Intervir, né? Levar o riso, a alegria para todos os lugares Eu também concordo Com tudo isso que Mafalda dos Reis disse Acho que esses encontros São extremamente importantes Para que possamos fortalecer nossa profissão Possamos nos encontrar Nos divertir, trocar piadas Trocar figurinhas, maquiagens Essas coisinhas, não é? Trocar roupa, ler revista por falar em revista Gostaria imensamente De falar que eu lancei Uma revista só sobre Mulheres palhaças, olha que incrível E a minha amiga Matoschkela Lançou também uma revista, mapeamento De todas as palhaças de Brasília O encontro de palhaças de Brasília Traz uma programação muito vasta Diferente de um festival Que acontecem só espetáculos E até por terem esse recorte de gênero Essa questão de gênero É preciso apoiar as mulheres Sobre umas outras maneiras Promover oficinas Ministradas por mulheres Se você vai em outros festivais De circo e teatro Dificilmente você vai ver a mulher Nessa função de ser a professora Você vê a gente professora Para nas escolas em geral Mas nos festivais São raras as ocorrências Onde você tem mulheres Dando oficinas de palhaçaria Então o festival tem oficinas Oferecidas por mulheres A gente tem um salão de palhaçaria feminina Que traz uma exposição Com muitas ícones Fotografias, gravuras, desenhos Pinturas, esculturas De uma coleção Que começa a ser formada Com esses ícones femininos Hoje a gente tem também Agregado ao festival Uma mostra de cinema Que procura refletir Também sobre a presença da mulher No audiovisual A nossa presença na tela Ver que recorrências são essas Como as mulheres Aparecem em geral Tem essa mostra Que chama-se Palhaças do mundo De espetáculos específicos Feitos só por palhaças Temos as invasões E excursões e excursões palhacísticas A gente tomando a rua Os monumentos E os cabarets Que são mistos Com palhaços e palhaças Porque o nosso desejo Não é fazer um festival Do festival um clube da Luluzinha É fazer do festival um espaço de discussão Um espaço de ampliação desse espaço Queremos, precisamos, desejamos Estarmos numa questão mais isonômica Nessa relação com os palhaços E por conseguinte Nessa relação com os homens É por isso que a gente Nesse festival também tem O programa Palhaças em Tese Que é promover Divulgar as publicações Que começam a surgir Sobre essa palhaçaria feminina Sobre essa comicidade Sobre a história da mulher Dentro do circo Porque ela existe E o Fórum de Mulheres e Palhaças Que é um espaço de discussão E ao mesmo tempo De tentar agregar os gestores públicos Sensibilizá-los para a nossa causa Para as nossas necessidades Não é à toa que o governo federal Criou a SPM Que é a Secretaria Especial De Políticas para Mulheres Há uma dívida muito grande Da sociedade para conosco Não, eu juro que eu não fiz nada Eu juro Eu estava fazendo o meu espetáculo Como eu falei para o senhor E aí, de repente As pessoas começaram A gritar A gritar Uh Uh Ia jogar tamancos É, muitos tamancos Tamancos do Dr. Shaw, sabe? Aquela talagada de madeira Ai, ai, ai Aí pegou um aqui Do meu supercílio, moço Pegou aqui O senhor tem uma agulha e liga Qualquer coisa Só para eu fazer uma sutura Tamancos Como assim? A senhora acabou de dizer Que eram tomates Ah E agora vem me dizer Que são tamancos, meu bem Que que é isso? A senhora está entrando Em contradição, bebê Opa, se tá A senhora está querendo o quê? Confundir A inteligência policial A gente nem percebia Que faltava um espaço para a gente Por exemplo Esse ano também Por conta desses festivais E tudo mais A gente abriu A circa brasilina A circa brasilina É o primeiro picadeiro feminino do mundo A circa está aberta Não só para palhaças Mas para Esse protagonismo feminino Esse empoderamento Então lá estão presentes cantoras A gente teve eventos com cantoras Vamos ter evento com escritoras Tem lá o salão de palhaçaria Então para você ver A circa brasilina é o fruto mais palpável Junto com o mapeamento Do nosso trabalho Enquanto festival Ações que devem ficar para a história Tem uma coisa maravilhosa que eu gostaria também de afirmar Que a figura do palhaço e da palhaça Assim como o espelho do ser humano Tem essa função de chegar nas pessoas E ajudar a transformar A ressignificar os espaços Através do riso Então podemos chegar em uma comunidade Podemos chegar em um hospital Eu falo bem Ai, adorei Ressignificar Adorei Ai, eu sou ótima Eu podia ser âncora Eu podia ser âncora de jornal Ai, não podia Ai, isso é muito boa Vamos ressignificar tudo A gente ressignifica A palhaça se ressignifica É, sim Edifica a casa Edifica